Leite, o principal alimento do recém-nascido. Sem ele, o bebê corre risco de vida. Mas nem sempre as mães têm ou produzem o suficiente para alimentar seus filhos. Para esses casos, existem os bancos de leite. O problema é que nem sempre ocorrem doações no volume necessário. O Hospital Presidente Vargas, localizado na Avenida Independência, número 661, está fazendo uma campanha para a doação de leite materno para os recém-nascidos internados na UTI. Nós podemos pasteurizar até 100 litros por mês. Hoje eu tenho disponibilizado, pasteurizado 8 litros, o que equivale a muito pouco. Eu consigo hoje, com esses 8 litros, suprir a necessidade de 8 dias somente dos bebês. E isto, não todos os bebês, eu consigo suprir a necessidade de 8 dias para os bebês selecionados ainda. A doadora recebe toda a ajuda do hospital, desde o equipamento até a própria realização da coleta. A mulher, então, para ser doadora, ela necessita ser moradora de Porto Alegre e ter leite excedente. Para isso, ela entra em contato com o Hospital Materno Infantil no Banco de Leite Humano, pelo telefone 3289-3334, e nós iremos até a residência buscar esse leite. Por se tratar de um recém-nascido, qualquer quantidade doada ajuda. Já que o tamanho do estômago do bebê é bem pequeno, do tamanho de uma cereja, onde até o primeiro mês de vida fica do tamanho de um ovo. Um bebezinho recém-nascido, no primeiro dia de vida, de 5 a 7 ml somente. É muito pouco, mas é um pouco que salva a vida. E aí E aí E aí